Sem condições, sem condições, eu estou assim, eu estou me sentindo top, top com esse resultado Meu Deus, olha o volume, olha como está esse cabelo maravilhoso Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo, é o Anangave Eu não sei porque eu falo a mais um vídeo aqui comigo, é o Anangave, né? Mas sejam bem-vindos, gente Eu sei que vocês estão muito ansiosos para ver o passo a passo de como fazer essa finalização com o meu Enquanto isso, se você já gostou desse vídeo, te interessou muito e já gostou aqui da apresentação da menina Deixe seu joinha, o seu like E para você não perder este canal, já gostou do conteúdo, já gostou do canal, já gostou de mim Gente, subscreve no canal para você não perder este canal Curiosidade muito rápido De como surgiu a finalização com o meu Eu acompanho uma influência gringa Apesar que eu não entendo nada do inglês Mas a menina que gosta da companhia gringa Basta gostar, foi que a pessoa, a pessoa segue mesmo nem entendendo nada Então, eu via, eu vejo, né? Ela sempre usando o meu para desembarçar o cabelo Aí, minha filha, fui dando uma pesquisada Prestando muito bem atenção De algum detalhe que eu nunca me apercebi, bebê Fui bem, eu me lê cada detalhe Além dos benefícios que você já sabe Que eu também já sei Eu prestei muita atenção A um parágrafo que eu notei Um dos benefícios que ele tem É deixar o cabelo mais solto, mais leve Por isso que ela usa o meu para desembarassar o cabelo Nunca vi ela finalizar o cabelo Ela faz hidratação, tal, tal, tal E ela tem um cabelo natural muito bonito E com cachuzinho E ela, para desfazer Por exemplo, eu tô assim, nem quer eu desfazer Ela vai usando o meu Sem agredir os fios Porque o meu vai ajudando Desembarassar o cabelo Deixando o cabelo mais leve Vai facilitando você pentear o cabelo Sem você agredir os fios Por isso que ela usa o meu Aí eu fiquei curiosa, né, bebê Por que não finalizar o cabelo Já que o vento aqui, né Aqui na Alemanha Que a água é um pouco catastrófico Deixa o cabelo muito ressecado Aí deixa também o meu cabelo já protegido E hidratado, né, bebê Então, bebê Eu também fiquei um pouquinho assim segura, né Será que vai dar certo? Já porque esse detalhe Que eu não sabia o dele Que deixa os cachos mais leve Mais solto E ajuda para desembaraçar Será que vai tirar os meus formatos Dos meus cachos? Será? Mas, bebê Com tanto, com tanta fé Eu fui E olha, bebê Sou gratidão Sem mais nenhuma rolação Sem mais um papo Sem nenhuma outra história Vamos ao vídeo Mas, antes disso Eu não esqueço De deixar o seu like É, tá difícil Olha, gente Like aqui Para você deixar o like Não vai Não vai te pedir senha Para você se meter senha, não Não vai te pagar nada Simplesmente eu meti Mesmo seu like Para outras pessoas Também ver esse vídeo Para o YouTube Sugerir outras pessoas Que nunca viu Um uso desse do meu Para a finalização do cabelo Deixa a pessoa Ver também esse vídeo Deixa o seu like O que você achou E também conta Já aqui no comentário Já que estamos aqui A falar aqui De algumas funções De botão do YouTube Você já usou O meu também Para finalizar o cabelo Porque eu estou curiosa Você já está me pensando Que já é one by one Que eu sou a única Que teve já essa ideia Para finalizar o cabelo Com o meu Fala aqui comigo Será que eu sou a única Ou cala para sempre Bebê Cala para sempre Não esquece Também subscreve aqui No canal E ativa o sininho De notificação Para você ficar Dentro de todos os assuntos Porque eu também Estou aqui na comunidade Aqui do YouTube Postar coisa Postar coisa Então, bebê Agora vamos já Vamos já Porque vocês já vão me matar Vamos já Vamos já Vamos já Nessa minha finalização Eu usei o óleo de gengibre Tem vir aqui no canal Que eu falei dele Eu coloquei numa taça Para ser mais fácil O prato higiênico E vou usar também Este crema ativador de cacho E este ativador de cacho Também tem vir aqui no canal Que eu falei dele É muito, muito bom Não é necessário usar gel Para Ou gelatina Para ativar o cacho Que ele já dá Um resultado top E o nosso produto aqui Que é o top Desse vídeo Que é o meu Eu vou ensinar aqui Como eu uso No cabelo Tirando aqui a mecha Olha Assim está ele Não tem nenhum cachinho Vê toda a diferença Olha só o fator De encolhimento Gente Olho é o fator Primeiro eu uso o óleo Para agilizar rápido E a mistura é top Primeiro usa-se o óleo Depois de passar o óleo no cabelo Em seguida eu passo o mel Por que o meu é muito consistente Então quando encontra-se com o óleo Ele desliza melhor E a combinação mesmo perfeita Não se pode Skовор para agilizar o óleo no cabelo Eu vou ensinar o óleo no cabelo E a mistura Eu vou ensinar o óleo no cabelo Eu vou ensinar o óleo Eu vou ensinar o óleo no cabelo Legenda Adriana Zanotto Sem mais de uma hora, vamos aqui agora finalizar essa parte. Eu acho que eu vou separar, né? Porque isso aqui tá um pouco... Então, então, viste como? Viste, gostaste, né? É fácil, não tem muito segredo, é fácil. Mas passa primeiro o óleo da tua preferência e vai passando o meu que vai ajudando a deslizar, bebê. Viste como? Tem que comentar já aqui, daí também já tô like. Mas comenta aqui se realmente... Eu tô a repetir, eu cala para sempre que eu sou a One One. Eu sou a One One, já tô me sentindo aqui que eu sou a única que usou o meu para finalizar o cabelo. Também já sou, não só fala já, Ana, gratidão. Escreve já e também já não comentaram. Gratidão, Ana. Realmente, essa dica top. Ninguém, ninguém jamais tinha pensando isso. Nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube. Gratidão, você não é o One One One. Viste como? É difícil dizer adeus, mas a gente tem que ir. Espero você no próximo vídeo. Gente, muito obrigada pela sua interação, por você se inscrever aqui no canal, pelo seu comentário. Muito, 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 muito obrigado mesmo pela vossa ajuda. Espero você no próximo vídeo com essa energia e com positividade. Gente, beijo. Ficam bem. Ficam bem.